Se você é vegano, você provavelmente já ouviu, mas da onde você obtém sua proteína? Esse é um questionamento usual que as pessoas infelizmente foram ludibriadas, enganadas pela indústria alimentícia, enganadas pela agropecuária, correlacionando proteína com pedaços de animais mortos, secreções mamárias e menstruação de galinha. Entretanto, se nós pararmos para pensar, você olha uma vaca vivendo de grama e ela cresce com 250 quilos e mantém uma estrutura extremamente pesada, mesmo só comendo grama. Então, nós começamos a perceber que 80% da natureza é vegana e até mesmo 100% da natureza é crudívora. Então, você começa a questionar, quando me perguntam, mas você come primariamente frutas e vegetais, da onde você tira sua proteína? Óbvio, a gente pode responder de inúmeras formas lógicas e científicas, como... Você já viu um chimpanzé ou um gorila compartilhando 99% do nosso material genético? Eles são 5 vezes mais fortes que um ser humano quilo por quilo e nunca comeram comida cozida, nem arroz, nem batata, nem feijão. Foi basicamente fruta vegetal e um pouco de oleaginose. No caso, o chimpanzé é 1% total calórico, 2% total calórico vem de proteína animal. Às vezes, uma vez por mês, em média, eles matam o animal. E só os homens, só os adultos homens, geralmente obtêm essa fonte de proteína. Então, a gente sabe que os jovens e as mulheres... Os jovens nunca e as mulheres raramente obtêm proteína animal. Então, da onde eles obtêm sua proteína? Até mesmo B12, né? A gente deve questionar, mas isso fica para outro vídeo. Da onde eles obtêm sua proteína? Os dados científicos mostram que, no caso dos chimpanzés, eles obtêm a maior... Praticamente a grande parte da sua proteína de frutas. Sim, frutas contêm proteína. Por mais incrível que possa soar, todo alimento integral contém proteína. Obviamente, em diferentes quantidades, mas contém. E considerar carne ou produtos de origem animal, proteína completa ou uma boa fonte de proteína é realmente um erro... Não é científico, né? Porque a gente sabe na ciência que não é assim. É um erro tendência de os cientistas quererem acreditar nisso ou a indústria querendo fazer o lobby dela, mas não é científico. Por quê? Porque, no final das contas, é... Carne tem excesso de proteína em relação às nossas necessidades. Se você pegar um ser humano comum, se você pegar o leite materno humano, né? Na verdade, é 6% de proteína. É o leite materno mais hipoproteico da natureza, é o nosso. Até mesmo mais hipoproteico do que os primatas antropóides. Então, isso obviamente mostra que a criança iria desmamar por um conteúdo proteico similar ao leite. E se 6% de proteína dobra um ser humano em 6 meses, né? No caso de um bebê, né? Quando ele começa, ele só mama e tem proteína suficiente ali, a gente começa a questionar as recomendações proteicas usuais. E, por incrível que pareça, se você pegar todas as frutas e fizer uma média de conteúdo proteico, bate em torno de 6%. Ou seja, no final das contas, uma banana tem 4% de proteína, uma melancia tem 7% de proteína, um damasco 10% de proteína, um limão 12% de proteína. Óbvio, é em relação à proporção de macronutrientes. Então, se você comer um alimento muito mais calórico, obviamente você vai obter mais proteína daquela fonte, né? Como é o caso da carne, por exemplo. Não é só que ela só tem mais proteína, é porque ela tem mais calorias também fornecendo ali. Então, se você bota a quantidade adequada de calorias, você vê que facilmente você bate requerimentos proteicos reais em uma dieta vegana e até mesmo em uma dieta frugívora. Mas a gente não quer excesso, porque excesso também é má nutrição. Má nutrição é pouco, mas também muito. Então, a gente tem que primeiramente se perguntar e analisar a nível científico qual é a quantidade ideal de proteína a seres humanos. Porque a gente não quer muito. E geralmente, produtos de origem animal têm mais do que o necessário. E hiperestimulam vias metabólicas e hormonais de crescimento, como a MTOR, RGF1, que são mecanismos de mitogênese, mas a mitogênese, ou seja, a geração de nova mitose, anda lado a lado com o tumorigênese, a geração de novos tumores. Então, a gente não quer excesso de proteína, porque causa inúmeros problemas. A gente sabe de patopatias, nefropatias, ou seja, doenças do chinos, doenças do fígado, sobrecarrega os órgãos como um todo. Então, a gente quer quantidades fisiológicas. Até mesmo porque aminoácidos, por exemplo, metionina é correlacionado com um combustível ao câncer. Então, a gente não quer excesso desses aminoácidos. Ele também é correlacionado com envelhecimento precoce, perda da capacidade reprodutiva em menor tempo, em modelos animais, mas ainda assim a gente vê empiricamente que funciona para seres humanos. É óbvio que a gente não pode extrapolar todos os dados, mas a gente pode começar a fazer leves correlações. Então, se eu consumo proteína, sim, toda fruta vegetal, oleaginose e os outros alimentos de origem vegetal que eu consumo têm proteína. Todo alimento cru tem proteína. E é uma proteína não desnaturada. Como o próprio dicionário, se eu for procurar a desnaturação, é quando nós aquecemos a proteína, nós causamos perda da sua atividade biológica. Ou seja, ela se torna menos utilizável. Ocorre várias coisas com ela, como elos resistentes a enzimas, ou seja, as proteases não conseguem... As enzimas que quebram as proteínas em aminoácidos para serem utilizadas pelo seu organismo, não conseguem quebrar aquela proteína devidamente. Então, se você for frugívoro e te perguntarem de onde vem a sua proteína, é de todo o alimento que eu consumo. E eu não queimo minha proteína, assim, tornando-a menos biodisponível e precisando de mais para suprir a queima que você causou a ela. Então, é simples. Você não quer excesso, você quer a quantidade certa. E a quantidade certa existe primariamente em frutos e vegetais e oleaginosos. Então, coma sua proteína, mas vindo dos nossos alimentos naturais. Somos primatas antropóides de acordo com a biologia e primatas antropóides comem primariamente frutos e vegetais. Por isso que um chimpanzé fica tão forte só comendo folha, fruta, fruta, folha, algumas oleaginosos, muita, mas muita saúde frugal e compartilha esse vídeo com quem precisa aprender um pouquinho mais sobre proteína. Mas nos próximos a gente vai ainda falar mais sobre. E aí 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 Obrigado.